Amados, que a graça e a paz de nosso comum e bem-fazejo Salvador Jesus Cristo seja sobre cada um dos queridos irmãos que encontram-se reunidos aqui, celebrando o fato de que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, grandes coisas o Senhor tem feito por esta igreja, por isso estamos alegres e sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem eterno, uma vez que Deus, lá na eternidade, aquele que conhecemos como conselho da trindade, condescendeu em salvar um povo e fazê-lo seu e desde então o Senhor tem buscado na esfera do tempo, este povo tem transformado as suas vidas e lhes concedido uma esperança que não é circunstancial. Eu e você somos este povo e em minhas reflexões devocionais eu compus o cântico cujo título é vencido pela graça. Eu costumo brincar na igreja que não sei se seria uma expressão correta, mas se existe alguma pontinha de inveja em meu coração a respeito das questões eclesiológicas é o fato de eu ter sido um fruto fora de tempo. Quando eu vejo aqui pais, mães entregando seus filhos, crendo no pacto, crendo na aliança, é muito emocionante para mim, porque se eu pudesse em termos de humanidade, eclesiológicos, ter uma escolha, eu gostaria de ter assim uma longa descendência de servos de Deus na minha família. Eu gostaria de olhar para trás e poder dizer assim que eu venho de uma raiz, de um povo que ama a Deus, mas antes eu vivia sem Deus no mundo, em desobediência, e enquanto fugia desesperadamente deste Deus necessitado dele, a sua graça me perseguia, que o seu favor concorria em todas as coisas para que em algum momento eu fosse quebrado e essa graça inundasse a minha vida e aqui estou hoje. Uma impossibilidade em termos de quem eu era, mais a expressão da graça de Deus, e eu quero cantar isso, eu quero louvar a Deus, e eu quero dizer que talvez nessa manhã seja o tempo em que a graça te alcance e te vence, e onde abundou o pecado, superabunde a graça de Deus. Olho para a cruz, vejo o teu amor, a expressão da tua graça, em meu favor. Olho para mim, pobre pecador, eu não mereço, Pequei contra ti, teu nome neguei, fiz o que é mais, Aos olhos teus, então eu fugi, tentei me esconder, eu fracassei, Mais uma vez, mais uma vez, a graça me persegue, Mais uma vez, a graça me persegue, Livre estou, livre para adorar, livre para sorrir, livre para sorrir, livre para sorrir. Por gratidão, livre para sorrir, livre para sorrir, livre para sorrir, Por gratidão. Olho para a cruz, vejo o teu amor, a expressão da tua graça, Em meu favor, em meu favor, olho para mim, pobre pecador, eu não mereço, O teu amor, peguei contra ti, eu não me neguei, fiz o que é mais, Aos olhos teus, então eu fugi, tentei me esconder, eu fracassei, Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, a graça me persegue, Mais uma vez, a graça me persegue, a obra em meu favor, está consumado, Livre estou, livre para adorar, livre para sorrir, livre para sorrir, Por gratidão, livre para sorrir, livre para sorrir, livre para sorrir, Por gratidão, olho para a cruz, obrigado Senhor, porque assim como eu, uma multidão inumerável, foi amada pelo Senhor, Antes da fundação do mundo, quando não amávamos a nós mesmos, quando não amávamos uns aos outros, quando não amávamos o Senhor, O Senhor nos amou primeiro, e essa graça superabundou a nossa vida, Nos trouxe a vida, e agora nos permite serví-lo, não ó Pai, pelo constrangimento do dever, Mas livremente, Livres do cativeiro e da morte, Para que a nossa mente estivesse cativa a Tua palavra, E pudéssemos em novidade de vida, Te adorar, agora e pelos séculos dos séculos, Fala o nosso coração por misericórdia, Em nome de Jesus. Primeira epístola de João, capítulo 3, Versículos 19 ao 24, É o texto que baliza a mensagem de Deus aos nossos corações, Convido-o a abrir a escritura e mantê-la aberta, Para que estejas convicto de que a mensagem deriva da escritura e não do mensageiro, Porque a mensagem é sempre mais importante que o mensageiro, E que Deus venha falar ao nosso coração, Para o louvor da sua glória, Diz assim a palavra do Senhor. Primeira epístola de João, capítulo 3, Versículos 19 ao 24, E nisto, Conheceremos que somos da verdade, Bem como perante ele, Tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, Se o coração não nos acusar, Temos confiança diante de Deus, E aquilo que pedimos dele recebemos, Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, O seu mandamento é este, Que creiamos em o nome de seu filho Jesus Cristo, E nos amemos uns aos outros, Segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, E Deus nele, E nisto conhecemos que ele permanece em nós, Pelo Espírito que nos deu. Quando estudamos esta epístola, Nós sabemos que ela é essencialmente cristocêntrica. Ela apresenta-nos a verdade do verbo encarnado, Que por intermédio de sua pessoa e obra, Nos legou um amor que não apenas constrangeu e transformou a nossa vida, Mas que superabundou o nosso ser, De tal maneira que agora transborda nas relações que nós mantemos uns com os outros, E com o mundo de uma forma geral. Sabemos também, Que ao escrever esta epístola, João estava lidando com algumas questões, De opositores que estavam tentando transformar a graça de Deus em libertinagem. Que estavam por meio de um movimento, Que depois amadurecido ficou conhecido como gnosticismo, Que deu origem ao docetismo e depois vem, Já no segundo século, serinto, E coloca mais uma pitada de heresia nesse movimento. E o gnosticismo era um pressuposto de que algumas pessoas dentro da igreja, Tinham uma gnose, Um conhecimento derivado de uma revelação extra escritura, Que os concedia então uma liberdade para não se submeter a palavra de Deus, Como regra de fé e prática. O corpo, a matéria como um todo era tida como má, E sendo então a prisão da alma, Deveria ser tida como algo reprovável, E por isso mesmo, de forma alguma, Um Deus, que é luz, que é espírito, que é santidade, Poderia condescender em tabernacular com a matéria que era ruim. Por isso vem o docetismo. O docetismo deriva da palavra grega dokel, Que significa parece. A ideia é que o Senhor verdadeiramente sendo santo Jesus, Sendo luz, ele não poderia se encarnar, Mas ele apenas representou um papel, Ele fingiu se encarnar, Ele não de fato se materializou, Ele não de fato se encarnou, Não habitou entre nós, Ele apenas representou um papel. E Serinto, Também, dentro do mesmo pressuposto, Disse que em algum momento sim, Cristo desceu sobre a pessoa humana de Jesus no seu batismo, Mas quando chegou o tempo da crucificação, Ele o abandonou, Porque Deus não pode morrer. Então, ele o entregou à sua própria sorte, Ele não continuou com Cristo. E João, então, não apenas nesta epístola, Mas no seu evangelho vai dizer que o genuíno cristão João é aquele que concebe a verdade bíblica, De que o verbo de Deus, Como diz João no seu capítulo 1, verso 14, Habitou entre nós, seio de graça e de verdade, E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E esse é o pressuposto elementar desta epístola, E João também o fará em seu evangelho, Quando no capítulo 1 ele vai dizer que no princípio era o verbo, O verbo era Deus. Tudo o que foi feito, foi feito por ele, E sem ele nada do que foi feito se fez. É a mesma premissa do início da primeira epístola que ele escreve. Porque no versículo 1, ele vai dizer O que era desde o princípio, O que temos ouvido, O que temos visto com os nossos próprios olhos, E o que contemplamos, E as nossas mãos apalparam com respeito Do verbo da vida, Vida esta que se manifestou, E a nós a temos visto, E dela damos testemunho, E vula anunciamos a vida eterna, A qual estava com o Pai, E nos foi manifestado. O que temos ouvido, e ouvido vos anunciamos. Então João, de maneira inequívoca, Vai dizer que de fato a encarnação, O fato de que Jesus traz consigo uma natureza humana, E uma natureza divina que não se confunde, Uma só pessoa, duas naturezas, O Deus que se encarnou, O Deus que se encarnou, habitou entre nós, Cheio de graça e de verdade, Este Deus que fez questão de nós, É o Deus com o qual nós nos relacionamos, Nós, E derivamos, Não apenas a ética cristã, Não apenas a moralidade, Não apenas as relações, Que nós mantemos uns com os outros, Mas do qual nós derivamos a vida, Que em abundância, Nós desfrutamos. E aí João vai, A partir deste pressuposto, Traçar um paralelo, João gosta muito, De trabalhar com esses contrastes, Trevas e luz, Vida e morte, E ele vai trabalhar a questão, Do que é um cristão genuíno, E o que é um cristão fake, Ele vai dizer que, Nem todo aquele que se intitula um servo de Deus, De fato, o é. Francis Schaefer, Ele escreve um livreto, Cujo título é a marca do cristão, E ele vai dizer que, A marca distintiva do cristianismo, É o amor. E João então vai dizer, Que o verdadeiro cristão, É aquele que em primeiro lugar, Foi amado por Deus. Em segundo lugar, É aquele cujo amor, É então remetido ao próprio Deus, E aos seus irmãos. E amar a Deus, É seguir os seus mandamentos. E amar a Deus, É servir os seus irmãos. E amar a Deus então, É você expressar, Não um sentimento, Para com alguém. E é muito importante, Desmistificarmos, Este conceito. As pessoas, Tendem a enxergar o amor, Como um sentimento. Como algo, Que nós sentimos, Em relação a alguém. Mas nas escrituras sagradas, O amor, Não é o que o amor sente. O amor, É o que o amor, Faz. Não se esqueça disso. O amor, O amor não é o que o amor sente. O amor, O amor é, O que o amor, Faz. Porque, Se você, De fato e de verdade, Entender as escrituras, O modus operandi, Pelo qual Deus, Vem reunindo o seu povo, E vem manifestando o seu amor, De fato, Nós enxergaremos, Uma atitude concreta. Deus amou o mundo, De tal maneira. João 3,16. Qual é a expressão, Do amor de Deus? Deus amou o mundo, De tal maneira. Qual é a forma, Como Deus amou? Ele amou, Pelo que ele fez. Ele deu o seu filho, Unigênito, Para que todo, Que nele crê, Não pereça, Mas tenha, A vida eterna. Se você olhar, O contexto imediato anterior, Do nosso próprio texto. Nós vamos então, Ver a distinção, Que João faz, Entre o verdadeiro cristão, E o pretenso cristão, Ou seja, O falso cristão. Comparando o falso cristão, Como Caim. Que foi assassino, Desde o princípio. Ele não se tornou assassino, Porque matou o seu irmão. Ele matou o seu irmão, Porque era assassino. Porque ele derivava, Do diabo. Nós não, Nos tornamos pecadores, Porque nós pecamos. Nós pecamos, Porque somos pecadores. Porque existe uma natureza corrupta, Em nosso coração. E João então, Vai dizer, Que aquele que de fato, Odeia o seu irmão. Verso 15. É assassino. E sabemos, Que todo assassino, Não tem a vida eterna, Permanentemente, Em si. Então, Como podemos conhecer o amor? Verso 16. Nisto conhecemos o amor. O amor é o que o amor faz. Cristo, Deu a vida, Ou sua vida por nós. E por isso, Nós devemos, Dar a nossa vida, Pelos nossos irmãos. E aí, Vem um exemplo, De como você pode amar o seu irmão, Que nos deixa um pouco constrangidos. Ele vai dizer, Aquele que possui recursos deste mundo, E vira seu irmão, Padecer necessidade, E fechar-lhe o coração. Como pode permanecer o amor de Deus? E aí, Ele dá o checkmate. Ele diz, Filhinhos, Meus irmãozinhos queridos, Não amemos, De palavra, Nem de língua, Mas de fato e de verdade. O amor é o que o amor faz. E o amor, É o cristianismo expresso, Na praxis da igreja. Então, Permita-me definir o tema, Com uma frase que eu tenho utilizado muito, Lá na igreja de Jequiri. O cristianismo é, Dentre outras coisas, Essencialmente, A arte, De fazer questão. Se você, de fato, É um cristão verdadeiro, Você precisa exercitar a arte, De fazer questão. Porque primeiro, Deus fez questão de você e de mim. Antes da fundação do mundo, Condescendeu em salvar a nossa vida. Em segundo lugar, Ele não apenas nos elegeu em Cristo, Antes da fundação do mundo. Ele se encarnou, Habitou entre nós, Cheio de graça e de verdade. Ele viveu uma vida de obediência, E obediência até a morte de cruz. Ele ressuscitou, Venceu a morte de onde há de vir, Para julgar os vivos e os mortos. Ele fez questão de você e de mim. E porque Ele fez questão de você e de mim, Nós devemos fazer questão uns dos outros. Amando, Não, Apenas de palavra, Mas de verdade. Mas o grande problema que nós enfrentamos, Talvez você não, Mas um dos grandes problemas que eu enfrento, É que existem pessoas muito difíceis de serem amadas. Você conhece pessoas difíceis de serem amadas? Nós quase que somos tentados a concordar com Thomas Robin, E dizer que o homem é o lobo do homem, Ou com Jean Paul Sartre e dizer que o inferno são os outros. Ou talvez poderíamos poeticamente, Chamar para a nossa conversa Renato Russo, E dizer que tem gente que está do mesmo lado que você, Mas deveria estar do lado de lá, Porque tem gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. E para trazermos à memória o que pode dar esperança, Continuaríamos com o Renato Russo e dizer, É preciso amar as pessoas. Como se não houvesse amanhã, Porque se você parar para pensar, Na verdade não há. Ou talvez poderíamos voltar às escrituras, E nos remetermos ao que o apóstolo Paulo vai dizer aos corintos, Em sua primeira epístola, E dizer, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, Se eu não tiver amor, Eu sou uma lata vazia fazendo barulho. Todo o empreendimento eclesiológico, Se eu dar os meus bens aos pobres, Se eu entregar a minha própria vida para ser queimada, Se tudo o que eu faço não está balizado No verdadeiro amor que se revelou a mim, Nada faz sentido. Porque o amor é o que o amor faz. O amor é paciente. É benigno. Não arde em ciúmes. Não se umfana. Não se ensoberbece. Não se conduz de maneira inconveniente. Não se ressente do mal. Não se exaspera. O amor, Tudo suporta. Tudo sofre. Tudo crê. O amor, Jamais acaba. E se nós então, Podemos de fato reconhecer, Que o amor é o que o amor faz. Se nós de fato devemos e podemos reconhecer, Que o cristianismo é, dentre outras coisas, O exercício da arte de fazer questão. E se nós então, Ao sermos chamados pelo Senhor nessa manhã, Amarmos de fato e de verdade, Não de mentirinha. E vamos para a arena da vida, Nos relacionar uns com os outros, E descobrimos, Que amar é muito difícil. Logo a pergunta que não quer calar, É como o nosso coração estará em paz diante de Deus. Porque é disso que João está falando ou não. No verso 19 ele diz, E nisso, O nisso aqui está vinculado ao que ele disse no contexto imediato. Pelo fato de que Cristo mostrou o que é o amor, Dando a vida por nós. Que nós devemos amar os nossos irmãos como fomos amados por Cristo. E que, de fato, devemos suprir as necessidades uns dos outros, Amando de verdade, não de mentirinha. Então, se de fato o nisso está vinculado ao contexto que eu acabei de ler, Imediato, Nós devemos dizer então que teremos tranquilidade no nosso coração, É o que ele vai dizer no verso de número 19, Na medida em que nós conseguirmos cumprir, Ou expressar, Este genuíno amor. E qual é o grande problema com essa premissa? É quando você sai da teoria para a prática. E João vai dizer, Quando você então vai amar o seu irmão na arena da vida, Você descobre que amar é muito difícil. E aí você se coloca numa posição constrangedora. Que é, em seu coração, De fato, Querer honrar a Deus. Viver uma vida de santidade na presença dEle. De obediência aos seus mandamentos. De serviço ao seu irmão. Com uma vida aquém daquela que você gostaria de oferecer. E o inimigo de nossas almas, Que gosta muito de trabalhar com capital emprestado. Ele vai olhar as nossas deficiências e vai exacerbá-la. E aí o nosso coração se tornará pesado. Olha só. Se estivéssemos aqui no estudo bíblico e pudéssemos interagir. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você. A sua consciência está pura diante de Deus? Você tem a consciência limpa diante de Deus? Se eu pudesse fazer uma enquete e perguntar assim. Levanta a mão. Quem aqui pode dizer com segurança que está com a consciência limpa diante de Deus? Eu posso asseverar que talvez pouquíssimas pessoas teriam ousadia. De levantar a mão sem nenhum constrangimento. Ou receio. De ser questionado. Porque quando eu pergunto. Você está com a sua consciência limpa diante de Deus? Naturalmente nós somos remetidos à questão da moralidade. Da performance enquanto cristãos. E nós meio que vinculamos estar com a consciência limpa diante de Deus. Em estarmos apresentando a Deus em todas as esferas que o evangelho propõe para mim. Em uma performance aceitável. E quando eu digo em uma performance aceitável. Eu estou falando dentro daquilo que Deus exige de nós. Que é o que Ele é. Quando Deus diz ser de santos. Qual é o padrão que Ele estipula? Como eu sou santo. Então quando a escritura me chama a viver diante de Deus. Uma vida santa. Uma vida de serviço. Uma vida de amor. Uma vida de fato de fé. De exercer a arte. De fazer questão. Logo eu sou então levado a fazer uma reflexão. E o meu coração meio que tende a se tornar pesaroso. E não são poucos os cristãos que têm caminhado com seus corações dilacerados. Porque justamente como muito bem nos ensina o apóstolo Paulo na epístola aos romanos. Capítulo 6 ao 8. Especificamente o capítulo 7. É justamente quando nós resolvemos viver uma vida cristã. Santa. De serviço. De obediência a Deus. Quando de fato nós tomamos a decisão de servir a Deus em novidade de vida. É que descobrimos que o pecado habita em nós. E aí nós queremos fazer o bem. E quando tentamos fazer tudo certinho. E quando tentamos servir a Deus e os nossos irmãos com alegria. Descobrimos que o pecado ainda está travando uma guerra cruenta em nosso novo ser. E aí nós meio que tal qual o apóstolo Paulo lá em Romano 7, 24. Chegamos a dizer desventurados somos nós. Quem haverá de nos livrar do corpo desta morte? Como poderemos cumprir tamanho requisito para ter a nossa consciência pura? E aí João diz, olha, se o seu coração te acusa. Se você tem lutado com essa questão de entender o que Deus exige. O que é a expressão do amor de Deus. O que é fazer questão. E na medida em que você tenta, você percebe que está a quem? Então saiba de uma coisa. Se o nosso coração nos acusar. Certamente. Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Isso é de Deus qualquer tanto. No versículo 5 do capítulo 1, João vai dizer assim, olha, Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E aí depois ele vai trabalhar a questão que os gnósticos e os antinomianistas estavam lá tentando impor na igreja que era negar que eles tinham pecado ou que deviam alguma obediência à lei. E aí ele vai dizer, olha, se você disser que não tem cometido pecado, ou se dissermos, estamos enganando a nós mesmos. Se nós dissermos que não temos cometido pecado, estamos tentando enganar uns aos outros. E se dissermos que nós não temos pecado, estamos chamando Deus de mentiroso. Porque Deus afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas quando ele diz no versículo 5 que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, ele não está apenas dizendo que Deus é santo à máxima potência. Ele está dizendo que não há escondidos diante de Deus. Que Deus pescruta todas as coisas. Que não há como fugir do conhecimento de Deus, que conhecem as entranhas do nosso ser. Como o salmista vai dizer lá no Salmo 139, se suba aos céus, lá está, se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. As trevas e a luz para o Senhor é a mesma coisa. O que João está querendo dizer é, você está morrendo de medo de decepcionar Deus. Mas é impossível que você decepcione a Deus. Porque decepção é coisa de quem empresta expectativa. Mas Deus sabe. E quando ele resolveu amar a sua vida. E quando ele resolveu morrer por você. E quando ele resolveu manifestar o seu amor a você. Ele não fez enganado. Ele não tentou a sorte. Ele não fez uma aposta. Ele conhecia a expressão máxima da miséria de cada um de nós. E ainda assim ele nos amou. E nos amou primeiro. E nos amou quando nós não conseguíamos nos amar. Na miséria da expressão da nossa vida. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele não começou a te amar quando você se tornou uma pessoa melhorzinha. Quando você parou de pecar tão terrivelmente. Permita-me uma digressão. Prometo que eu não vou me demorar muito, pastor. Mas é importante. Eu escutei recentemente um sermão de Charles Spurgeon. E ele me ensinou um negócio que eu acho fantástico. Ele vai dizer assim, olha, pelo que nos consta, Jesus Cristo ressuscitou três pessoas. Quem são elas? A filha de Jairo. Filho da viúva de Naim, não é isso? E Lázaro. Ele ressuscitou Lázaro. Tinha quatro dias que Lázaro tinha morrido. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim quando já estava no cortejo. E ele ressuscita a filha de Jairo poucos minutos. Ela estava quentinha ainda, não é? Quando ele ressuscitou. E a pergunta que Charles Spurgeon levanta no sermão, que abalou as minhas estruturas, foi. Qual dessas três pessoas estava mais morta quando foi ressuscitada por Jesus? Tem gente, amados irmãos, que está num nível de escravidão e de miséria tão grande que já cheira mal. Aos olhos, inclusive, de outros pecadores. Mas existem aqueles que estão mortos, mas com a aparência de que ainda estão vivos, não é? Pôs um perfuminho ali, uma roupinha. Está enganando. Existem aqueles que a gente nem acredita que estão mortos. Tem obras morais, não é? Tem uma vida digna, falta só ser crente. Mas deixa eu te contar, a morte é morte. Se você vive uma vida devassa, reprovável publicamente, uma vida mais ou menos reprovável, uma vida moral aceitável, mas você não tem Cristo na sua vida, você está morto em seu delito e pecado. E é sobre isso. Qual é a causa eficiente da nossa salvação? Escola Dominical, vamos lá. Qual é a causa eficiente da nossa salvação? Pode responder. A causa eficiente da nossa salvação é a graça. Não é isso? Somos salvos pela graça. A causa instrumental da nossa salvação é a? Porque somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé que não vem de nós é dom de Deus. E o resultado, então, na praxis da vida é, então, uma nova criação para que você possa, então, produzir as boas obras que Deus preparou de antemão para que você andasse nelas. Então, quando você não entende o evangelho, e você está sempre em busca de uma vida auto-aprovada, em uma vida que moralmente, eclesiologicamente, ou em qualquer nível que seja, se recomende, ao tentar viver essa vida, você estará sempre sendo lembrado que a sua justiça é como um trapo de imundícia. Porque quando você deseja servir a Deus, porque você está vivo, é que você sente a luta. Eu acho muito interessante como Deus dá insights da sua graça a ímpios, né? Arthur Schopenhauer, filósofo que eu citei ontem, ele diz uma coisa, ele diz assim, o livre-arbítrio é uma impossibilidade, porque ele diz assim, você é livre para fazer o que você quiser, porque você é um agente moral livre, você é autodeterminado, mas você é livre para querer o que você quiser? É você quem define o que você quer? O querer vem antes do fazer, e a escritura diz que o nosso querer vem de um coração desesperadamente corrupto. Se você tentar encontrar uma vida que se auto-recomende a Deus para que você tenha paz, você jamais terá alegria no serviço que você presta a Deus. Mas qual é a boa notícia? Deus, que é maior do que todas as coisas, conhecendo a sua e a minha miséria, se fez maldição em nosso lugar. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E agora diz o verso 20, se amadurecemos a este ponto de o nosso coração não nos acusar, porque entendemos a graça, temos o que diante de Deus? Confiança. Verso 21, né? Se o nosso coração não nos acusar, temos diante de Deus confiança. Porque agora entendemos que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E você pode viver a sua vida tentando exercer a arte de fazer questão, amando a Deus, amando seus irmãos, servindo na igreja. E quando você for pego pela realidade de que você não é perfeito, você se constrangerá, você corará de vergonha, você voltará ao Senhor, pedirá perdão e recomeçará. Ah, mas sabendo que aquilo que foi feito por você a seu favor não pode ser anulado. Isso significa, pastor, então que agora eu posso simplesmente deitar em berço esplêndido e não mais buscar obedecer a Deus? Viveremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Voltaremos a viver para o pecado nós que dele fomos libertos? De forma alguma. Pelo contrário, se temos esta confiança de Deus, aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisso conheceremos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu, e eu louvo e dou glórias a Deus, porque eu entendi, à luz da Sagrada Escritura, que a conversão não é um ato de decisão que aconteceu na minha vida em algum momento da história. A conversão é um ato de uma nova criação que Deus operou a meu favor. Quando Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se reúne com Nicodemus, ele não diz, Nicodemus, faça o melhor que você puder. Ele diz, você precisa nascer de novo. E nós somos ensinados por Tiago, no seu capítulo 1, verso 18, que o nascer de novo, ou ser regenerado, não é algo que alguém pode fazer por si mesmo. Fomos regenerados segundo o seu querer, segundo a palavra da verdade, para que sejamos como que primícias da sua criação. A conversão é um ato de nova criação, é Deus nos fazendo de novo, tornamos-nos novas criaturas, e agora toda a nossa vida de serviço ao reino não está balizada no dever que temos para com Deus, mas no prazer relacional de estarmos vinculados a Ele. Então, permita-me aqui utilizar uma expressão que, infelizmente, não é minha. Devo dar o devido crédito. É de Tadeu J. Williams, lá no livro Reflita, no qual ele diz, quando Deus alcança a nossa vida, Ele não nos concede novos deveres, mas novos prazeres. Ele não nos concede novas metas. Ele nos concede novos anseios. Ele começa a habitar em nós. E como o apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses, lá no capítulo 3, quando ele vai falar da união mística do crente com Cristo, ele vai dizer que esta nova vida, que está sendo formada em nós, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, seremos manifestados com Ele em glória, e essa nova vida vai balizar todas as relações que nós mantemos com o mundo, com a família, com os servos, com os líderes, vai balizar toda a realidade que nós experimentamos. E nesta manhã, meu querido, ao ser você e eu, convidados a exercer a arte de fazer questão, devemos entender que esta não é uma meta. Este é o resultado de Cristo sendo formado em nós. Os mandamentos não são penosos. Servir a Deus não é um fardo. Você não foi chamado para desesperadamente, como aquele empregado que precisa bater a meta no final do dia, porque senão ficará com saldo negativo no seu soldo. Não, você não é alguém que está aqui tentando ganhar o céu. Você não veio aqui conquistar alguma coisa. Você veio aqui celebrar, festejar, porque tudo já foi feito. Você já experimenta de uma segurança que é de cunho eterno. E agora, quando você abre a sua mão para abençoar o seu irmão, você o faz porque você já recebeu de Deus infinitamente mais do que você pode oferecer a ele ou a qualquer pessoa. Nessa manhã, meu querido irmão, você é convidado a olhar para os mandamentos não como algo coercitivo, mas como uma via relacional, pela qual o seu prazer agora será o mesmo prazer do filho, de fazer a vontade daquele que o enviou. Porque isso é ser, diz o texto, cheio do Espírito Santo. João 16, para terminar. João 16 vai dizer que o Espírito Santo cumpre duas funções. A primeira é de convencimento. João capítulo 16, verso 8. E a segunda função é direcionamento. E o Espírito Santo nos direciona à verdade. O povo de Deus deve ser unido? Deve ser unido? Mas só há unidade em torno da verdade. O povo não deve ser unido a qualquer custo. A verdade encarnada é que unifica o povo de Deus. O serviço deve ser prestado pela verdade que nos convence, que nos conduz e que converge para que Cristo a cada dia seja formado em nós. E eu encerro esta mensagem fazendo uma ilustração. E a ilustração é a seguinte. Imagine que você receba um presente. Quem aqui gosta de donut? Todo mundo sabe o que é donut. Eu vou chamar de rosquinha que para a gente lá de Aquiria é mais fácil de entender. Mas donut parece uma rosquinha, mas com uma massa especial, tem uma cobertura especial. Quem já comeu aqui sabe que é gostoso. Mas imagine que você receba a promessa de um donut, mas não qualquer donut. O sumo donut. Feito pelo sumo confeiteiro. O melhor donut da história dos donuts. E ele vem com aquela embalagem. Aquelas manchinhas de sangue na embalagem, mas não suja, adornando a caixinha. Você abre a caixa. Você toma aquele donut nas suas mãos. E é o donut mais belo. Mais palatável, mais apetecível que a sua vida já viu. E você contempla aquela maravilha. E quando você vai dar a primeira mordida, gente com água na boca, é só eu. Mas vamos lá. Estou terminando, pastor. Prometo. E quando você vai dar a primeira mordida, você ouve uma voz assim. Olha para o meio. Você para, olha para o donut, e a voz repete-se. Olha no meio. E de repente você começa a olhar para o meio do donut. E o seu coração começa a focar no meio. E de repente você começa a elucubrar em sua mente O que é esse vazio? O que está faltando? Será que o confeiteiro tão generoso tenha guardado o melhor para si? Será que ele me ama? Será que o presente foi de bom grado? Ou será que ele está me dando este donut furado apenas para que possa guardar o melhor dos donuts para si mesmo? Derrick Nietzsche diz que o grande problema de você olhar há muito tempo para um abismo é que em alguma hora ele vai olhar de volta para você. E você sabe que eu não estou falando de donut. Deus criou um jardim belo. Um lugar de delícias, de relacionamento e de adoração. Um lugar em que o homem poderia ser perfeitamente feliz. E ele deu a ele uma restrição para o seu bem para que o homem pudesse viver não pela sua própria via mas para que pudesse balizar a vida pela régua moral de Deus. Isso para o seu próprio bem. Mas em algum momento o Satanás convenceu Adão e Eva a parar de olhar para toda a beleza, gozo e alegria que havia no jardim. E olhar para aquilo que parecia um buraco no donut. Que parecia um vazio. Que parecia um elemento coercitivo da sua verdadeira felicidade. E tudo aquilo que era delícia, gozo e alegria perdeu o sentido ao ponto de eles se revoltarem contra o autor da vida. O cristianismo é a arte de fazer questão. Deus fez questão de você, meu querido. Porque ele se revelou a você. Você precisa fazer questão do seu irmão. Mas não perca de vista que servir a Deus não é o seu maior dever. Servir a Deus é o seu maior prazer. Aproveite. Porque isso aqui é um antegoso do que nós vamos experimentar no céu. Obrigado pela tua igreja, Senhor. E nessa noite ou nesta manhã talvez existam aqui pessoas que têm caminhado com dificuldade em sua vida cristã. porque por não ter entendido ainda, ó Pai as doutrinas da graça ou vive com a sua consciência pesada aquém do que poderia ou vivem, ó Pai em uma vida que transforma a graça em algo barato. Mas que nesta manhã o Senhor possa nos constranger ao ponto de que possamos fazer questão amar o Senhor sobre todas as coisas. Os nossos irmãos como amamos a nós mesmos. Entender que os teus mandamentos não são penosos. Os seus mandamentos são uma via relacional pela qual nós recebemos o sumo bem. Podermos experimentar um relacionamento que nos antegosa as delícias do céu. que o Senhor permita a tua igreja a servi-lo com alegria em um nome de Jesus. E um spoiler pode vir, pastor? E um spoiler para o culto da noite. O grande problema que nós enfrentamos na vida não é a morte ao final da vida mas é a morte que a gente chama de vida. Pense nisso. Obrigado, Reverendo.